Deus é o nosso alimento. Ele é o pão do céu. Deus, Ele desce do céu para, no sacrifício da cruz, Ele morrer por nós, dando a vida por nós, e ao mesmo tempo se tornando alimento. Na verdade, Jesus está preparando aquela multidão, e os apóstolos, para levá-los a entender o que é o sacrifício da Santa Missa. Porque Ele está dizendo assim, olha, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Aonde é o lugar dentro da igreja que nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor? É aonde? É na missa. Tem outro lugar? Não tem. Por isso que Ele está fazendo uma preparação para os apóstolos, e aquela multidão entender. Para aqueles que quiserem aprofundar mais, porque na homilia não dá para falar tudo, porque o tempo é muito curto, vocês podem pegar lá no catecismo da igreja, no mandamento, os mandamentos, que é o terceiro mandamento que fala sobre guardar domingos e festas. É do parágrafo 2.168 até o 2.195. Esses parágrafos falam a respeito do dia do Senhor, que é o domingo. Porque, olha, existem católicos por aí que dizem que são católicos e eles só leem a Bíblia. Como os evangélicos, os evangélicos só leem a Bíblia. Eles não leem o catecismo da igreja. Então eles ficam dizendo assim, me prove na Bíblia onde está escrito missa. Lá não tem escrito missa, não tem mesmo na Bíblia. Tem o dia do Senhor, o primeiro domingo. O primeiro domingo é o dia do Senhor, que é o dia que os cristãos se reúnem para ir à missa. Simplesmente isso. Mas você não vai encontrar lá escrito missa, o nome missa. Porque no primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, por isso, que os cristãos, não os judeus, porque os judeus têm o sábado como o dia do Senhor para eles. Mas para nós, cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Compreenderam isso? Porque Jesus ressuscitou. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? No domingo. Foi na sexta-feira? Ele morreu na sexta. E ali, no catecismo da igreja, nesses parágrafos, no parágrafo 2181, depois vocês olhem, lá está escrito assim, é pecado grave faltar a missa ao domingo. É pecado mortal. Quem não vai na missa no domingo, vai para o inferno. Se morrer, é pecado grave. Porque o Senhor ressuscitou no domingo. E os cristãos se reúnem no domingo para celebrar. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Se você falta a missa, está tendo essa missa aqui. Se você falta a missa na sexta-feira, não é pecado. Se você faltar a missa na segunda, não é pecado. Agora, se você faltar no domingo, é pecado mortal. Se você faltar a missa no domingo, por causa de preguiça, e outros motivos que você colocou, você só pode comungar na próxima missa, depois que passar pela confissão. Se não se confessar e comungar, toma-se a própria condenação, diz São Paulo. Aquele que comer do corpo e do sangue do Senhor, indignamente está tomando a sua própria condenação. Se ele estiver em pecado mortal, como eu falei ontem, ele não pode comungar, só depois da confissão. O Papa João Paulo II, percebendo que os cristãos, eles já não estavam indo mais à missa no domingo, porque eles estão trabalhando no domingo, não é? Agora o pessoal não trabalha no domingo para ganhar dinheiro. Todo mundo querendo ficar rico, e nunca que fica rico. Aí não vão à missa, por causa do trabalho. Ele ficou tão preocupado, que ele escreveu uma carta apostólica, chamada, Diedominus. Que quer dizer, está em latim, que quer dizer, dia do Senhor. Exortando os cristãos a compreenderem, que não se pode faltar a missa no domingo. Só se for caso de doença. Às vezes uma mãe que cuida do seu filhinho pequeno, não dá para ir. Aquele que mora lá na roça, como eu falei ontem. Agora por qualquer motivo, o cara passa a noite toda nas baladas da vida, indo para motel, dançando, fazendo um monte de coisa, peca, chega no domingo, acorda de ressaca e não vai na missa. Primeiro que já pecou mesmo, já passou pecando, não pode comungar. Olha o que o diabo faz. Então estudem o catecismo, vendo o terceiro mandamento, que eu acabei de dizer, e essa carta apostólica, para você entender. Porque, me desculpe, nós católicos somos burros. Por que nós somos burros? Não estudamos as coisas da igreja. Tem gente que vai na missa e não sabe qual é a hora de levantar e a hora de sentar. Fica ali na dúvida, esperando ver. Aí quando um levanta, vai todo mundo atrás. E se aquele que levanta e está errado, todo mundo erra também, porque não sabe que é a missa. Aí, todo mundo confirmando ali do meu lado direito, rindo. Não sabe, nós não sabemos. Nós participamos daquilo que nós não sabemos o que está acontecendo. É o sacrifício do Senhor. Porque se é o sacrifício de Jesus, porque Jesus veio para morrer na cruz e nos salvar, é na missa que acontece isso. Então, imagina, se Jesus morre na cruz e a missa é a renovação do sacrifício dele na cruz, se eu falto, eu peco mortalmente. Pecando mortalmente. E se eu morro em seguida, eu vou para o inferno. É simples assim. E não adianta as pessoas ficarem discutindo, dizendo, ah, não é bem assim, não é bem assim. Senhora, você dizer que não é bem assim, não vai mudar nada. É assim. Vai continuar sendo assim com você, concordando ou discordando. É assim. E se você acha e continua achando que não é bem assim, e você não vai para a missa, né? Em vez de ir para a missa, você vai para o churrasco, você fica fazendo um monte de coisa aí. Quando você morrer, aí você vai entender, aí você vai dizer, bem que o padre José Augusto falou, agora não tem mais jeito, já está no inferno. Já está lá. Queimando, queimando, queimando para sempre. Aí vejam, Jesus hoje, ele está dizendo bem assim, olha. Porque é na missa que nós comungamos, não é na missa? Na missa nós vamos, daqui a pouco, né? Vai ter ali a consagração. Aí eu vou ali na frente, o corpo de Cristo, vocês vão dizer amém. E aqui eu repito de novo, quem estiver em pecado mortal, não comungue só depois que confessar. E se você comungar, vai estar tomando a própria condenação. Só se comunga quem está sem pecado mortal. Graças a Deus, tem um jovem ali que está entendendo, está apalaçando a cabeça, e é isso aí. Não é daqueles que ficam dizendo assim, eu não concordo. Não, ele está dizendo, eu concordo, é isso mesmo. Está entendendo. Tem os que não entendem. E persistem em continuar no pecado. E eu vou dizer, depois que você for para o inferno, não diga que eu não avisei. Eu avisei. Então, olha bem. Aí Jesus está dizendo aqui, aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida em mim. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá a vida nele, na pessoa. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a... Ele é a vida. Aquele que não comunga, não vai ter a vida, não vai ter ele dentro dele. Como eu falei ontem, né? Quem come hambúrguer, fica com o hambúrguer dentro, quando come. Não é isso? Quem comunga Jesus, fica com Jesus dentro. É isso que ele está dizendo. Quem não comunga, não vai ter ele. Aí ele diz, quem come... Olha, ouça. Isso aqui está no evangelho de hoje. João capítulo 6, do versículo 52 a 59. Ele diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Aí ontem eu perguntei aqui, quem quer ir para o céu? Muita gente levantou o braço, não foi? Quem quer ir para o céu? Levanta o braço. Pronto aí, está vendo? Todo mundo quer ir para o céu. Olha, tem um cara ali que ficou com o braço cruzado. Acho que ele não quer ir, não. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Então, olha bem. Quem não come, não terá. Quem não comunga, ou seja, quem não vai na missa, no domingo, não vai receber Jesus. Não recebendo Jesus, não vai ter a vida eterna. Se não vai ter a vida eterna com ele, vai ter aonde? No inferno. É lógico isso. Será que o pessoal não entende o que Jesus está dizendo? Quem não comunga, não vai para o céu. Para nós católicos, isso é óbvio. Aí o pessoal diz assim, então, e os evangélicos? E aqueles outros? Eu não sei. Eu estou falando para nós católicos. Para nós católicos, a doutrina é clara. Os católicos que não vão na missa, no domingo, e não comungam, não vão para o céu, vão para o inferno. Agora é óbvio, né? Se os outros não vão, vocês querem que eu diga o quê? Que eles vão? É óbvio que não vão. Vocês não querem ir, problema deles. Se eles não acreditam na missa, problema deles. Se eles não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia, problema deles. Não sou eu que vou resolver o problema deles. Eu vou resolver o meu e o de vocês, que são católicos. Aquele, ele continua, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Naquele momento ali, que você está morrendo, passando dessa vida para outra. Você que vai na missa, aqui eu estou falando só da missa, porque tem os outros mandamentos, mas hoje é só da missa. Então você que está ali, entre a morte e a vida, e aí você morre, Jesus está dizendo que ele te ressuscita e leva para o céu. É isso que ele está dizendo. Olha os frutos que acontecem na nossa vida ao participarmos da Santa Missa. No domingo. Porque tem gente por aí que gosta da missa de terça-feira. Aquela missa, que os padres vão lá e é missa de cura e libertação. É missa de não sei o quê. É missa da água benta. É missa da carteira de trabalho. O pessoal gosta dessas missas aí. Então eles querem ganhar o emprego, eles vão para a missa. Aí os padres lá, levantam a carteira de trabalho, aí jogam a água benta. O pessoal gosta dessa missa. Essas missas acontecem na segunda, na terça e na quarta. Se você faltar a essa missa, você não peca. Mas se você faltar de domingo, você peca. Se você vai a semana toda na missa e você falta no domingo, você pecou mortalmente. Se você foi só na missa do domingo e faltou durante a semana, você não pecou. E aqui eu repito, as exceções, abre parênteses, naquelas comunidades onde o padre só celebra a missa uma vez por mês. Você não é culpado de faltar das outras missas, porque só teve uma vez por mês. Então você não tem culpa. Não é pecado para você. Mas se nessa comunidade que tem a missa do domingo uma vez por mês, você faltou, está frito. É engraçado que sabe quem é que entende mais essas coisas? São os idosos. Os idosos. aqueles velhinhos que o pessoal diz que são ignorantes, que não entendem nada, que não estudou Marx nem Nietzsche. Só eles entendem. Agora quem estudou Marx, Nietzsche, Hegel, não entende não. Os velhinhos chegam ali e dizem assim, eu entendi padre, é isso mesmo. Jesus recitou no domingo, foi isso que eu aprendi dos meus pais, por isso que eu procuro não faltar missa no domingo não. Eles entendem. Mas os estudiosos, os intelectuais, os sábios por excelência, na verdade, esses são os burros por excelência, porque não conseguem, a palavra de Deus, não conseguem entrar na cabeça deles, porque os teóricos pagãos já fizeram a cabeça deles. E aí, eu fico com pena desse povo, porque esse povo não vai morar no céu, vai morar no inferno, porque não abrem a cabeça para que a palavra de Deus entre. Eu espero que hoje vocês tenham entendido, porque os judeus, quando ouviram Jesus falar dessa questão do pão da vida, eles questionaram e disseram assim, ah, esse cara está louco, e abandonaram Jesus. Só os apóstolos ficaram. eu espero que depois de você ouvir essa humilha, você não abandone Jesus, mas você compreenda que domingo é o dia do Senhor e que não come do corpo e do sangue do Senhor, não vai ter a vida eterna, não vai para o céu coisa nenhuma. uma. Mãe. Mãe.